E aí pessoal, bem vindos a mais um vídeo aqui no Reação Imediata Se você chegou até aqui e viu os outros vídeos, se inscreve no nosso canal, comente, curte, compartilhe Ajuda a gente a nossa nova meta Qual é a nossa nova meta? É chegar a 100 inscritos Então a gente conta com a colaboração de todos vocês aí do outro lado Que estão gostando desse nosso trabalho que a gente está fazendo aqui E não se esqueçam das notificações Porque é muito, muito, muito importante a notificação Se você não tem ideia de como que o YouTube, as notificações são importantes Claro que o like, o comentário também nos anima muito A gente adora tocar ideia com vocês A gente ama receber os comentários de vocês Mas as notificações também são muito importantes Além, é claro, de seguir a gente lá no nosso Instagram Que vai estar aqui embaixo, bem aqui na descrição desse vídeo aqui Vai estar o nosso Instagram lá Então segue a gente lá, que lá a gente mantém contato em tempo real Vocês podem acompanhar melhor da gente lá Mas esse vídeo vai ser um react diferente Por que vai ser um react diferente? Bom, vocês estão acostumados a ver a gente reagindo a música A clipe react musical Mas hoje a gente vai fazer uma coisa diferente Porque nós vamos reagir aos comentários do novo clipe da Vanessa Camargo A gente viu o quanto esse clipe foi polêmico Por conta do minhal, por conta do duplo sentido É, da letra, da alça, da alça, da alça dia, da Vanessa Camargo Mas a gente viu muitas coisas que nos espantaram Principalmente a gente está em pleno século XXI e a mulher ainda se trata dessa maneira Não, gente, olha A gente quer compartilhar aqui, a gente pegou pouco comentário Tinha um monte lá, né Tinha muita coisa repetida E detalhe, lá no canal dela, tá Isso não foi uma coisa que a gente ficou catando aí dos outros canais Foi lá do canal dela E a gente viu umas coisas que a gente queria aqui compartilhar com vocês, amiguinhos Porque tem gente aqui que está precisando acordar A gente não estava no século XIX, olha Até já parece que nessa ida eu cheguei do idade Bom, então Exatamente Perfeito, perfeito Mas a gente já falou demais aqui, então Bora reagir Bom, pessoal A primeira coisa que a gente tem que deixar bem claro aqui É que esses comentários A gente não botou o nome de quem comentou, né Porque a gente... É, porque o menos a foto É, e nem likes, nem nada Que a gente quer preservar, obviamente, essas pessoas, né Porque na verdade a gente não está aqui A gente não quer depreciar ninguém Falar mal de ninguém A gente quer aproveitar esses comentários Só para a gente poder discutir um pouco E conversar um pouquinho aqui, né E a gente está precisando bater um papinho aqui, pessoal Porque as pessoas, elas estão um pouco equivocadas É, estão bastante equivocadas Para vocês terem ideia O primeiro comentário que a gente quer reagir aqui E comentar com vocês É sobre uma pessoa que fala Que seria melhor ela ficar em casa Cuidando dos filhos dela E que seria muito mais proveitoso Ela ficar fazendo isso também Para o marido dela, né Ou seja Mais uma vez Aquele pensamento retrógrado Que está presente há muitos e muitos anos Na sociedade E parece que às vezes Nada mudou Porque como que a pessoa fala isso Para a mulher que lançou um clipe, gente Que tem uma carreira há anos Você imagina essa pessoa falando isso para a Madonna Lá nos anos 80 Com certeza ela deve ter ouvido muito, né Inclusive eu já vi aí uma entrevista dela Falando que ela era muito criticada assim Quando tinha homens que faziam a mesma coisa que ela E não tinha essa mesma crítica E a gente vê isso acontecendo aqui com a Vanessa Sabe o que é interessante aqui? É que Isso é muito interessante Que você falou da Madonna Porque eu acho que eu sei qual é esse vídeo Eu acho que inclusive a Madonna Cita o próprio Prince Olha a gente falando do Prince aqui de novo, né O falecido Prince Mas ela falou que o Prince Ah, na época dele lá Que ele estava no auge Ele botava a calça rasgada Meia calça rasgada e tal Roupa colada Bunda de fora, sei lá o que E ninguém falava nada E quando ela ia fazer a mesma coisa O pessoal ia lá e criticava ela Né Então Não tem muito sentido, né Por que que o homem vai poder E a mulher não vai poder Gente, né Por favor E ele está falando E entra muita coisa de cuidar dos filhos Marina Mas ela não pode ser cantora e fazer isso também O pai dela não fez isso Não deu educação pra ela também O pai dela também não é cantor E falando no pai dela Tem um outro comentário Falando que E perguntando se ele não tinha ensinado nada sobre composição de letras Ah, isso é ótimo Isso é muito interessante Porque essa letra dela Ela tem um duplo sentido Ou seja, tem uns dois sentidos Você acredita ali no que você quiser No que te convém E é engraçado que essa letra dela é muito interessante Porque tem um duplo sentido ali Gente, a gente está falando da mulher gato O gato gosta do que, gente? Tomar leite Não é isso que o gato gosta? Você joga o gato pra cima e o gato vai cair como? Em pé? Plantando bananeira Não, né, gente? De quatro Mas tem uma coisa lógica ali na letra Ó, vamos botar esse entre aspas E ele está falando que o Zezé tinha que ensinar composição pra ela Mas sabe o que é interessante? Não é o Zezé de Camargo que hoje está meio... Gente, olha A gente respeita muito os artistas aqui A gente não gosta de ficar falando mal de artista aqui Porque a gente tenta ver por uma questão artística, né? Todo o trabalho que o artista faz Mas o Zezé de Camargo, a voz dele está... Que é linda, né? E ocorreu um desgaste na voz dele, né? Não sei se é porque ele não usou da maneira correta ali, né? No auge da fama dele Mas é nítido que quando você pega uma canção Pra comparar com uma antigamente, né? Pra você comparar as duas Uma hoje e outra naquela época Está muito diferente a voz dele E a Vanessa, apesar da letra dela não ter agradado todo mundo Ela está cantando muito bem, né? Ela está cantando muito bem A Vanessa Camargo tem uma ótima voz pra cantar Tem uma ótima voz Eu não acho que ela extrapole pra cantar Eu acho que ela está cantando certinho ali, redondinho, né? Tudo bem que ela tem a marca registrada dela lá Que é aquele art soprano, né? Quem não ouviu o último vídeo Vai estar passando aqui A gente está reagindo ao clipe dela Tem até um exemplo lá, viu? Corra lá É, corra lá pra assistir que está ótimo É um ótimo exemplo, né? Mas eu acho que nesse caso Isso não tem sentido Porque eu acho que a composição Não foi tão ruim assim Sabe por quê? Porque foi uma estratégia De usar o duplo sentido E pra fazer isso Não é qualquer um que vai sentar E rebiscar qualquer letra Né? Vai, lê outro comentário aí Bom, outro comentário É que fala que ela é tão bonita E tem filhos pequenos E fica cantando, gemendo Sussurrando E com a letra horrível Mas, gente E eu vi outros comentários Falando assim Que engraçado Que ninguém fala Esse poés Mas o safadão tem filho, né? Não tem ninguém fazendo esses comentários Nas músicas dele E realmente é isso Sempre que é uma mulher fazendo Ela não presta Ela está sendo errada Ela é vagabunda Mas uma coisa que o homem sempre fez Ninguém fala nada E sem esquecer o seguinte Ah, a letra dela é horrível Que letra horrorosa Tinha gente que comentou A gente vai adicionar outro comentário Assim, que acabou a minha infância Gente, acabou a infância? Que infância? Que infância? Desde o início da carreira dela A garota é polêmica A mulher sempre foi polêmica A gente está à frente do tipo de É, ela já falava coisas como Como sexo E do direito da mulher Mas que infância? Onde que ele estava? Então, na época Imagina a minha infância Vendo a Xuxa Não, a música dela Poderosa, atrevida Gente Eu não sei Eu também não sei Porque na minha época As apresentadoras De programa infantil Não estavam nem Cobertas Eu não sei A gente estava esse povo Esses anos todos aí Não sei Ela deve ser alguém Que nasceu ontem Novo, né? Dê o próximo comentário aí Bom, o próximo comentário Fala que a letra é muito pobre Que está muito vulgar Só aqui no Brasil Mesmo que as pessoas Dão audiência pra isso Só que pessoal Não é só aqui no Brasil não Se vocês pegarem artistas lá de fora Inclusive artistas muito renomados Vocês vão ver que é a mesma base É uma base sensual Muitas vezes erótica, né? Sexualizada mesmo Com danças bem sensuais Bem extremas E assim Não é só aqui É a nova... Nova... É a nova tendência É a nova tendência Mas por que é a nova tendência? Porque a mulher Está tendo cada vez mais liberdade De ter o seu direito De se expressar Tanto quanto o homem Será que esse pessoal Ainda não entendeu Não dá pra gente tratar a mulher Hoje Em pleno 2018 Na época que era lá No século XIX Gente As coisas não são mais assim Como é antes E outra coisa também É que muitas pessoas Adoram o babá-orvo Dos gringos Mas quando é uma chicha Daqui de dentro Adora falar mal, né? Só que quando é pra ir lá Ou ver a música Que nem entende a letra direito Aí está rebolando Está dançando até o chão Exatamente Aí quando está vendo A letra direitinho Quem entende ali O idioma que está sendo falado Aí começa a meter pau Sem esquecer os homens Que faz uma Principalmente do funk Que fazem letras assim, né? Alguns funk Pega até um pouco pesado Lembrando que nós não temos Nada contra Cantores que cantam funk Só que é nítido Que o funk tem sim Uma veia mais sensual A gente não pode também Generalizar Não é todo funk Mas tem uma música Ou outra Que vocês estão falando Que a música da Vanessa Que é pesada Esse pessoal nunca ouviu funk E são homens cantando Ainda mais é que eles São bem proibidores, né? É, então E aí tem uma outra Que é muito interessante Falando assim Imitando a Nita Imitando a Nita? Será que a Nita Será que ela está Imitando a Nita mesmo Ou será que não é o contrário? Até porque A Vanessa Veio antes, pessoal Mas a gente não pode esquecer Também Que tem uma questão Que tem uma questão Dos artistas serem influenciados Por aquilo que ele gosta E admira, né? Com certeza A maioria dos artistas Cantores, compositores Eles vão ouvir alguma coisa E vão pegar aquilo Que eles gostam pra ele Não é uma questão De copiar, né? De plágio Nada disso É questão de referência É uma referência Aliás, muito se falou da Nita Olha a polêmica Polêmica, hein? Mas muito se falou da Nita Que ela imitava a Beyoncé A Rihanna também E aí? Será que a Nita Também não imita ninguém? É, não tem referência De ninguém É Eu não gosto nem De falar imitar Eu prefiro falar referência Porque a própria Vanessa Camargo Nesse clipe dela Da Mulher Gato Tem uma referência Ali dentro do clipe Pelo menos artisticamente A estética do clipe Ah, o clipe da Lady Gaga Isso é perceptível Isso Quem não percebeu isso Não conhece a Lady Gaga Também, né? E quem fica querendo Criar rincha Entre as duas artistas Tem que lembrar Que a própria Nita Elogiou Falou muito bem Da Vanessa Do clipe dela E é importante, pessoal Não ficarem criando Um rincha Entre as mulheres Porque a sociedade Já faz questão De criar essa rivalidade Feminina, né? Então a gente vai Apoiar ainda mais isso É meio complicado, né? Verdade, amor Bom, esses só foram Alguns comentários, né? A gente chama muito mais Que a gente poderia abordar aqui Mas acho que nem vale a pena Abordar tanto Porque... É mesmo mentalidade É besteira, gente Olha Vamos finalizar o clipe aqui O clipe Vamos finalizar Eu tô achando que eu tô fazendo O clipe agora Tô fazendo vídeo-clipe Mas vamos finalizar Nosso vídeo aqui Mas, pessoal, olha Vamos refletir um pouquinho mais Pessoal Mais que mais Mente aberta, tá? A gente não tá mais No século XIX, tá? As mulheres hoje Elas tão querendo Ter direito Que elas não tinham antes A gente tem que apoiar Muito isso Porque o mundo Não é só de nós homens Também temos as mulheres No mundo, pessoal Então Se todo mundo tá aqui no mundo Todo mundo tá no mundo, né? Vamos um colaborar com o outro, entendeu? Se o homem pode fazer Porque a mulher não Hoje em dia Lugar de cozinha também Não é só pra mulher não, hein? Tem muito homem Cozinhando hoje, né? É, precisa mudar Essa mentalidade, pessoal Ficar estagnado no tempo Ainda mais quando é algo Que assim Abrange a ignorância Não é legal Não é legal Bom, mas de qualquer forma A gente fica por aqui A gente espera que vocês Tenham gostado desse vídeo É um vídeo Um react um pouco diferente, né? A gente tá reagindo aqui Alguns comentários Que a gente achou na internet E comenta aqui embaixo O que você achou aqui A gente quer saber Sua opinião também Se inscreva Clique nas notificações E não deixa De seguir a gente Lá no Instagram E lembrando, pessoal Que você tem todo o direito De não gostar da Vanessa De não gostar da letra Do clipe Seja lá o que for Só que quando passa Por uma questão Assim De criticar Mesmo como se fosse Hater Não é legal Ainda mais Quando você se apoia Se baseia em machismo Então é isso, pessoal E a gente se vê No próximo vídeo Tchau Tchau